O Valde Sousa tem três novos campeões nacionais de ciclocross. António Francisco Sousa, pai e filho, representa uma candy bike, formação de reprodosa, enquanto Fábio Mansilhas corre pela Penafidelense, a Drap. Venceram as suas categorias na prova disputada em Lordelo. Pensava que ia ser muito mais difícil, que ia ter concorrência à altura. Uma pessoa está sempre à espera de melhor, mas nunca espera chegar ao mais alto lugar do pódio. Oito camisolas, primeiro título de ciclocross. São muitas taças de Portugal, quatro. Fiz seis títulos consecutivos de cross country e três taças. Isto tem seis anos seguidos. Francisco e Fábio, os mais novos, divergem na importância que o ciclocross terá nas suas carreiras, mas prometem defender o título, ora conquistado. Foi a primeira prova, vou continuar até ao final do ano. E se cura bem, até deixar a carreira de ciclismo. Estou mais virado para o BTT, para o XCLO. O ciclocross é mais um óleo. Mas vais defender esse título? Com toda a força, tem onde poder. Já António Sousa só lamenta mesmo a falta de apoios. Acho um pouco injusto. Nós somos atletas na terra. Um bocadinho mais de atenção. Vejam agora o caso do meu filho, que se sagrou hoje campeão nacional pela primeira vez. Está a andar a bicicleta há dois anos. É jovem. Se calhar precisa mesmo ele de apoio. O ciclista pardense, de 42 anos, garante que ainda tem muito para dar ao clube que representa, ao concelho de que é natural e ao próprio país. Tenho andado a fazer coisas de que me orgulho muito. Resultados bons. Fiz cinco corridas ciclocross em Espanha, agora, antes do fim do ano. Perdi a primeira ao sprint. Tive alguns problemas entre os mecânicos, quando estava na frente. E daí, para cá, o que fiz, ganhei tudo. O desporto não tem idades e António Sousa é disso um bom exemplo. Entre muitos outros títulos já conquistados, sagrou-se aos 42 anos campeão nacional de ciclocross, mas só pratica ciclismo há oito anos.